Então meus amigos, hoje vamos fazer um bolo marmo com uma cobertura de chocolate que vai ficar um espetáculo. E para quem não me conhece, o meu nome é Miguel Teles, eu sou o Untuga na Cozinha e, bora lá pessoal, bora cozinhar. E então, a primeira coisa que vamos fazer é separar as gemas das claras. E já sabem, a lista de ingredientes está aqui em baixo na descrição do vídeo e a receita completa por escrito está no site. Depois pegamos nas claras e batemos até estarem bem, bem firmes. Agora pegamos na manteiga e vamos pôr em banho-maria até derreter na totalidade. Agora pegamos num ralador, depois num chocolate e vamos ralar muito, muito bem. E sim, eu sei que é que vocês me vão dizer, para que é tanto trabalho Miguel, porque é que não compras um chocolate em pó já no supermercado? Enfim, coisão, vocês se me acompanham sabem que eu gosto de fazer isto à moda antiga. Dá-me um certo gozo, mas vocês farão como quiserem. Agora pegamos nas gemas, juntamos o açúcar e batemos muito bem até engrossar. Depois vamos, alternadamente, juntar a farinha, que atenção, já deve estar peneirada, portanto a farinha e o fermento peneirados, e o leite. Batemos muito bem. Vamos com uma espátula limpando aqui as laterais da nossa taça, e quando começarem a ver umas bolhinhas de ar, é sinal que já está. Agora, eu fiz aqui uma ageneira. Eu devia ter junto a manteiga, com as gemas e com o açúcar, mas a verdade é que eu me esqueci, porque gerir esta coisa toda e estar a filmar e estar a cozinhar, às vezes não é fácil. Portanto, peço desculpa, vou juntar agora. Mas vocês sigam a receita, porque na receita está tudo direitinho e está tudo correto. Também não tem problema nenhum, o que interessa é que, no fim, esta massa fique bastante cremosa e com bolhinhas de ar. Depois, pegamos nas nossas claras e vamos com uma espátula envolver lentamente e com muito cuidado. Já sabem, façam sempre movimentos de baixo para cima. A seguir, vamos então dividir esta massa em duas partes. Juntamos o chocolate ralado a uma delas e envolvemos também cuidadosamente. Agora, eu tenho aqui uma forma nova que eu comprei, é uma forma de silicone e eu achei engraçado este formato e resolvi experimentar. Estas formas, supostamente, são antiaderentes e não precisam de ser untadas, mas, no entanto, dizem para, nas primeiras utilizações, para untar com um pouco de óleo. Portanto, é o que eu vou fazer. Agora, se vocês tiverem uma forma tradicional, untem com um bocadinho de manteiga, que fica muito melhor. Depois, é só deitarmos, então, estas duas massas para a forma. Portanto, primeiro a massa normal, depois a massa de chocolate. Mais um pouco da massa normal. E, se ainda tiverem, ponham um pouco de chocolate. Enfim, é um bocadinho diferente. O que interessa é que vocês vão alternando estas camadas. Agora, com um garfo ou uma colher, vamos, então, passar aqui a fazer movimentos ligeiros, assim, ondulatórios, de maneira a que estas duas massas se envolvam. Não é que se misturem. Nós não queremos que elas se misturem. Queremos que elas se envolvam um bocadinho mais, para que o bolo, depois, fique com efeito marmoreado. Levamos ao forno, a 180 graus, durante 30 a 45 minutos. Vai depender um bocadinho das quantidades que vocês fizerem e do próprio forno. E aqui está o nosso bolinho. E agora, vamos ver como é que esta forma se portou. Porque eu estou com muita curiosidade. Não estou totalmente convencido, mas vamos ver. Ok, vamos aqui com um jeitinho de tentar tirar isto e tal. E, se calhar, não sou muito habilidoso para estas coisas, mas... Ok, eu acho que já está. Já está. Boa, boa, boa. Ok, já está. E, pois, eu não me parece que isto tenha sido uma boa escolha. Reparem que muito deste bolo ficou agarrado aqui à forma. Portanto, apesar de eu ter posto o óleo, como vocês viram, portanto, estão a ver aqui, está tudo agarrado. O facto de ela ser maleável também não é uma coisa que me agarrade, portanto, não me convence. E agora, vamos fazer aqui uma cobertura muito, muito simples. Portanto, isto não tem nada especial. É só pegarmos aqui num tacho e pormos em banho-maria um bocadinho de chocolate e um bocadinho de natas. Envolvemos bem. Deixamos cozegar um bocadinho e, depois, derramamos em cima do bolo. É claro que esta parte é completamente opcional, mas eu achei que isto ficava engraçado. E pronto, meus queridos, aqui está o meu bolo de marmo. Vocês sabem que eu não sou o grande especialista a fazer bolos. Aliás, se me acompanham, sabem que eu não sou. Se não me acompanham, ficam a saber agora. Bolos não é de maneira nenhuma a minha praia. Portanto, não estou de forma nenhuma à vontade com bolos, mas estou a tentar. Agora, quero-vos dizer que eu não aconselho isto a ninguém. Portanto, não aconselho, não fiquei nada contente com isto. O bolo até ficou com uma forma, mais ou menos, com aquilo que eu estava à espera. Não totalmente, portanto, não está totalmente vincado, como eu gostaria que ele ficasse. Porque, na verdade, se vocês virem aqui, portanto, ficou tudo agarrado à forma. E eu meti óleo, como vocês viram. Imaginem se eu não tivesse metado com óleo. Pode ser da marca, já é o segundo utensílio que eu faço, que eu testo desta marca. E, realmente, eu sou mesmo estúpido, porque, enfim, eu já devia ter aprendido. Portanto, esta marca não compro absolutamente mais nada, porque, não sei, é barrete. Desculpem dizer-vos isto, mas, se calhar, ainda levo um processo em cima. Mas, a verdade é que isto não funciona. Portanto, muito provavelmente, vou mandar isto para trás, para a Amazon, e vou comprar uma forma regida. Entretanto, vamos ver o que interessa, vamos ver como é que isto está. Vou partir aqui o bolo, porque eu acho que, de sabor, o bolo até deve estar bom. Se calhar isto, eu devia ter deixado arrefecer o chocolate. Ficou um bocadinho mais misturado do que eu estava à espera, pelo menos aqui nesta parte. Ah, não. Foi só neste bocado. Neste bocado, vocês não veem, mas este bocado já não está. Ok, a forma pode não ser grande coisa, mas o bolo é muito bom. Entretanto, deixem-me dizer que, se vocês usarem chocolate em pó, muito provavelmente, ele vai ficar um bocadinho mais manchado do que está aqui, porque este chocolate acabou por derretir um bocadinho, e, de certa maneira, espalhar um bocadinho mais do que era suposto. Ele tem manchas à mesma, vocês não conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver aí ou não. Ele está marmureado, mas não tanto como era suposto. Eu não sou muito boas, mas ele está muito bom. Não fica seco. Esta cobertura de chocolate, dá-lhe aqui um toquezinho. Muito bom. Pronto, eu sei que não se come na câmera, que seja daquelas coisas que não se fazem em televisão, mas, como nós não estamos na televisão, estamos no YouTube, não há problema nenhum. Pronto, então é assim, meus amigos, não vos chateiem mais. O meu nome é Miguel Teles, eu sou o Antugan na Cozinha, e eu o vejo no próximo vídeo. Xau, pessoal, fiquem bem.